Com o que o sucesso está relacionado no mundo? Quais são as pessoas que conseguem ter sucesso? Qual é a habilidade que eu preciso ter para ter sucesso? Qual é? Uma habilidade essencial que é a concentração. Sem concentração, sem sucesso. Pessoas desconcentradas. Vocês precisam se concentrar. Por quê? Por que é a concentração? Porque sem você conseguir se concentrar, você não vai se conectar. Você não se conecta com aquilo. A sua mente está em mil lugares ao mesmo tempo. A sua mente está lá no passado, está lá no futuro, está lá no boleto que você tem para pagar, está lá no cachorrinho que está doente, está lá na mãe que está, sei lá, fazendo o quê, está lá no marido que está fazendo outra coisa aleatória. Está na vontade de você fazer academia, está no bolo que você deixou no forno. Com concentração, sem concentração, nada de sucesso. Com concentração, você consegue trazer a sua ideia criativa para o ponto certo. Para aquilo que você precisa desenvolver, para aquilo que você precisa conhecer, para aquilo que você precisa escutar. Então, pensa assim, um vendedor, um vendedor que está ali, presente, na frente do cliente, pensando no joguinho do WhatsApp, do celular, pensando na mensagem do WhatsApp que ele não respondeu, pensando no Instagram que ele tem que postar. Que atendimento que atendimento que atendimento que atendimento que atendimento que ele vai fazer. Que atenção, que conexão que ele vai ter com aquele cliente. Como que o cliente vai sentir ele presente. E como que ele vai sentir o que o cliente precisa. Não vai, gente. É impossível você se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Então concentração significa a habilidade de manter a nossa atenção em uma coisa por vez, uma coisa por vez, sem interferência de outros pensamentos ou sentimentos. Concentração é você estar ali, presente, 100% de sentimentos e pensamentos ali, está ali no agora, no presente ali. Porque quem não consegue ter concentração assim como está sendo dito aqui, eu faço uma pergunta. Aonde está a sua atenção? Com quem está a sua atenção? E aí pode ser algo que é consciente, não, Grazi, a minha atenção está no meu filho que está doente, ok? Então você vai direcionar toda a sua atenção para lá até ele se recuperar, depois você volta a vender. Porque as duas coisas você não vai fazer, não vai conseguir fazer ao mesmo tempo. Não, Grazi, eu nem sei aonde está a minha atenção, para mim eu estou focada aqui, eu quero estar aqui, mas quando eu vejo minha cabeça já deu mil voltas, eu estou na frente do cliente, eu estou pensando no e-mail que eu tenho que escrever, eu estou pensando na planilha que eu tenho que fazer. Porque não vai, gente, não vai, porque venda requer que você entenda o que o seu cliente precisa, requer que você olhe e se conecte com ele, mesmo que seja online. Meus clientes sabem que eu, olha, quase nunca eu converso com o cliente, mas é muito raro assim, só você não tem possibilidade mesmo, sem fazer chamada de vídeo. Às vezes meus clientes dizem, Grazi, eu estou com uma dúvida, assim, 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 sabe, tá, deixa eu fazer uma chamada de vídeo com você? Porque eu preciso olhar, eu preciso ver as expressões faciais, o que ele está querendo me dizer, que está atrás daquilo que ele acha que é. Porque a informação verdadeira, ela fica oculta, gente, ela não vem de graça, assim, a informação verdadeira, ela está permeando ali. E se você não está presente, completamente atento a detalhes, você não sabe o que aquele cliente está querendo.